Salve, salve, galera! Bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal e hoje não é uma partida diferente, em si um MOBA diferente. Eu tô aqui com o MOBA Legends of Ace. É um MOBA que já lançou um tempo atrás, eu tinha muita vontade de jogar ele, mas acabei não conseguindo antes e acabei esquecendo dele. Hoje, por acaso, eu tava aí rodando o mundo aí e achei ele, baixei, já joguei várias partidas com eles aí e, cara, é um MOBA muito, muito legal, cara. Não sei se você já jogou, eu nunca tinha jogado, é a primeira vez que eu tava jogando ele. Eu tô entrando em uma partida aqui ranqueada já, tá? Eu tô subindo um elo nele. Eu gostei muito. Nesse MOBA aqui eu vou dar preferência pra jogar de EDC e jungle, cara, porque eu gostei bastante das mecânicas dos heróis aqui. Tem runa, a parte de equipamento, não se fala equipamento e sim é deck de cartas, então você monta um deck de cartas pra dar maior dano e tal. Cara, é muito diferente o MOBA. Esse MOBA aqui é bem diferenciado, eu gostei pra caramba dele. Tem bastante EDC, tem bastante jungle, tem bastante mago. Pra quem curte jogar com vários tipos de EDC, tem vários tipos de EDC com vários tipos de mecânica. Um diferencial que é bem difícil de você ver em MOBAs, assim, tem, mas não é tão fácil, é você ver ADC com dano mágico. E nesse aqui tem três ADC com dano mágico, então... Ah, esse ADC que eu tô usando é a Belona, ela é dano físico, tá? É Belona? Belona mesmo, é esse nome bem diferenciado aí. E aqui também se baseia em você e um ADC e um suporte no bot, e é bem bom, ou um tanque. Eu, pelo menos, peguei só o suporte comigo até agora. Eu não tenho flash ainda, então eu tô usando o avançar mesmo. O curar você pode trocar se você quiser, mas eu acho que o curar ajuda demais em certos momentos. E a Belona, cara, é a... pra minha opinião, eu joguei com 10 ADC nesse game aqui, e ela é a ADC mais forte que tem, cara. Na minha opinião, né? No início do jogo, entendeu? O início do jogo dela, o early game dela é muito, muito forte, é muito chato de lidar com o early game dela. Porque ela tem ataque de velocidade na primeira, e o ataque básico dela reflete um no outro, entendeu? Então, pra quem já jogou o Karanabe do ML, vai saber do que eu tô falando. É bem parecido com aquilo, olha lá, tá vendo? Ele bate nos minions e vai refletindo um no outro. Isso acontece com o herói também, acontece com a torre. Ah, ele tem uma egípcia ali, aquela ADC ali é muito chata, cara. Tem bastante dano. Mas eu vou matar ela muito rápido. Esse cara aqui dá muito controle, tem que tomar cuidado com ele. Sai daí, sai daí. Sai da torre ali. E galera, se vocês quiserem que eu traga mais gameplay desse vídeo, desse MOBA aqui, comenta, cara, que eu faço uma playlist exclusiva pra isso. Porque eu tô subindo um elo nele mesmo, eu gostei de jogar. Então, se vocês quiserem ver esse gameplay no canal, é só comentar aqui embaixo. Peguei a First Blood. Então, foi muito bom. Eu vou formar esse bicho aqui. E cara, esse jogo é muito legal, cara. Pra vocês terem ideia, eu tô jogando no gráfico mínimo, no baixo. E olha a qualidade da imagem, olha a qualidade. Ele é muito leve, tá? O jogo não é pesado. Só tem apenas 530 MB, alguma coisa assim. Então, ele roda em vários tipos de celular. Se esse for seu problema. E cara, uma coisa que eu senti muita falta é isso aqui, ó. Oi. Tá vendo? Eu posso digitar à vontade. A gente já levou até um aqui. Vou dar uma recuada aqui. O suporte, ele tá forçando bastante. Tem um mago aqui, né? Na verdade. Vamos ver se eu consigo levar esse mid aqui. É, o mid vai cair. Eu já vou rotacionar lá pro top, lá. Portar no elo baixo, galera. Então, é muito fácil ganhar uma partida aqui, tá? Eu tô no bronze. Então, tá muito fácil de ganhar. Ó, pra vocês terem uma ideia. Eu acabei de pegar o level 4. E a Balomé. E a Balone já tem muito dano. Hum, essa aqui tem bastante controle. Ah, tô rindo. Peguei a kill. Ela não tem aparência de ADC, tá? Foi bem difícil de eu achar ela. Porque eu olhava pra ela como guerreira. Eu nem percebi que ela tinha uma shuriken na mão. Uma shuriken não, né? Na verdade. É, né? Na verdade é uma shuriken, parece. E, cara. Eu gosto muito de mecânica. Pra quem curte mecânica. Jogar com herói com mecânica. Aqui tem bastante disso. Então, principalmente os assassinos, cara. Os assassinos são os mais difíceis de se jogar nesse jogo aqui. É muita mecaniquinha chata. Tipo, pra dar um combo forte. Você tem que acertar a primeira. Combar com a segunda. Estacar passiva, entendeu? Então, pra quem curte esse tipo aí. Tem bastante aqui. Se você já jogou esse MOBA, comenta aqui embaixo. Porque eu quero saber. Eu, é minha primeira vez. Tô gostando demais de jogar ele. Tô farmando tudo aqui embaixo. Tem essa tartaruguinha aqui pra você fazer. Você já ganha um XPzinho. E toda vez que você bate nela, você ganha vida. Então, é muito bom. Tem o Dragon. Só que eu não solo esse Dragon ainda não. Eu tô sem o item de ataque de velocidade. Então, eu vou sofrer com ele. Então, eu prefiro não fazer ele agora. Em 60 segundos tem a Hydra. A Hydra é bem parecida com o CL, tá? Pra quem me acompanha aí. Pra quem tá chegando nesse vídeo aqui através do título desse MOBA. Se inscreve no canal, cara. Eu tenho vídeo todo dia. Eu tô pensando em trazer vídeo de Legendas of Ace também. Aí eu faço uma playlist específica pra cada MOBA diferente. Então, é isso, galera. Comenta aí. Pra mim, não vai mudar muito. É bem gostoso. Eu gosto de jogar MOBA. Então, tá de boas. Eu quero tentar fechar minha build pra vocês verem o dano que a bala não é dar, cara. Mas só que o time lá tá forçando demais, né? Peguei esse buff aqui que eu gasto muita mana. Então, não tem como. E como eu falei pra vocês, é deck, tá? Então, já tô na segunda parte do deck. Eu tô fazendo bota agora. Você pode montar o seu deck ou você pode usar o recomendado. Eu tô usando o recomendado por enquanto, porque eu não conheço muito bem os heróis. Não sei o que eles precisam. Então, de momento, eu tô usando o recomendado. Tá dando muito bom. Eita, caramba. Ela vai morrer pra mim. Ela tá bem mais fraca. Tô level 7. Ela tá... Ela tá level 5 ainda. E deve tá sem item, provavelmente. Vamos ver se eu pego aqui. Se eu fechar a build, vocês vão ver o dano enorme que a bala não é dar. Nossa, eu confundo muito esse nome dela, cara. Toda vez eu tento chamá-la de Salomé. O GG aconteceu. Eles deram o surrender, eu acho. Eles não aguentou o tranco. E, galera, como o vídeo ficou bem curto, eu vou... Nossa. Como o vídeo ficou bem curto, eu vou apresentar pra vocês aqui o menu do jogo. Pra vocês darem uma olhada. Tô aqui, fiquei com 8.6 de pontuação. Mais uma estrelinha pro meu bronze. É bem parecido com a Arena of Valor nessa parte aqui de finalizar a partida. Pra quem já jogou a Arena of Valor, sabe. Eu não quero comprar ela agora. Ó, a Season começou dia 1 desse mês, né? Dia 1 de maio. E vai até dia 6 do 30. E durante esse período de eu pegar ouro, eu ganho essa skin aqui. Mas tá na Season 7. Muito bom. O top rank aqui tem 652 estrelas e é lendário. Os caras já estão bem na frente, já. Na parte de heróis, são esses daqui que tem. Desde suporte. O suporte tem 7. Atirador tem 10. Mago tem os par dele. Assassino tem 7 também. Guerreiro tem bastante. Tank tem bastante. Então, cara, o jogo é muito, muito bonito mesmo. Você pode ver que a imagem aqui, ó. Fica bem boa. E se você quer tirar uma foto do herói e tudo mais, você clica aqui, ó. Ele fica limpo pra você printar, usar como papel de parede. Então, é muito bom. E uma coisa aqui que eu sempre gosto de ter em MOBAs, né? Normalmente, Vila e Mesh em algum MOBAs tem. Não são todos os MOBAs que tem, mas esse aqui tem. Aqui, ó. Que você pode ver o ranking do herói. Vamos supor lá, eu jogo bastante de Bellona. Então, eu posso ver o ranking que eu tô com ela. No caso aqui, eu só tenho 195 de poder, porque eu joguei bem pouco. Mas, eu acho bem interessante você poder, sabe, ver onde seu herói tá. Com qual herói você gosta mais de jogar. É bem legal isso aí. E é isso, galera. Se vocês quiserem um vídeo mais específico, com mais apresentação e tudo mais, comenta aqui embaixo. Se vocês acharem legal a ideia de eu trazer gameplay do Legendas of Ace, também comenta aqui embaixo, que eu tô muito afim de trazer. Vou deixar uma playlist separada no canal. Então, vai ter os dias certos que eu vou postar esse vídeo aqui. Eu não vou postar todo dia. E se você for novo aqui, se chegou por esse título aqui desse vídeo, se inscreve. Tem conteúdo todo dia. Deixa o seu like, comenta e é nóis. Valeu.